As discussões sobre a violência obstétrica estiveram na pauta da Comissão de Saúde da Câmara. Os vereadores Alexandre Vargas, Deili Silva, Coronel Vargas, Luciano Guerra, Pastora Lorena, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo receberam na quinta-feira, dia 23, representantes do grupo Mães, Mulheres, Apoio, Empoderamento e Saúde. A coordenadora do grupo, Bruna Fanny Duarte da Rocha, relatou diversas experiências traumáticas vividas por mulheres na rede hospitalar local. Nós viemos até aqui à Câmara, então, para colocar a Comissão de Saúde que há necessidade de nós pensarmos as estratégias do atendimento à gestante por meio de políticas públicas e nos reafirmarmos enquanto pessoas preocupadas, de fato, com o atendimento à gestante, à criança e pensarmos nos direitos das mulheres, nos direitos da criança nesse momento do parto, que é um momento delicado. Esse movimento que a gente tem aqui em Santa Maria está há três anos aqui na Câmara de Vereadores e um dos grandes apoiadores na Comissão de Saúde, enquanto vereador, foi o nosso então secretário de Saúde, que no final de semana teve uma declaração bem problemática para o Diário de Santa Maria, em que ele coloca que violência obstétrica vem de um clamor social e não tem respaldo técnico. Como resultado do encontro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente instalou uma subcomissão para acompanhar o tema. Preside a comissão o vereador Valdir Oliveira, tendo o vereador Vanderlei Araújo como vice-presidente e a vereadora Adele Silva como relatora. A doutora Adele ressaltou que a subcomissão irá buscar a criação e regulamentação de políticas públicas para dar devida assistência às mulheres na rede municipal de saúde. Conforme a parlamentar, é preciso garantir a humanização dos procedimentos de saúde e um tratamento digno para as gestantes, evitando sequelas físicas e psicológicas nos recém-nascidos e nas mães. Também é necessário conscientizar a população e aproximar a sociedade civil do debate sobre a violência obstétrica, se necessário, com adequação das leis que envolvem o tema. Discutimos que este tema é muito abrangente, ele vem desde a gestação do tempo do pré-natal, envolve o parto, envolve o período pós-natal, onde teríamos que ter um acompanhamento da gestação que envolve tanto obstetra, o pediatra, psicólogo, assistente social, um acompanhamento, um parto mais humanizado, foi colocado as definições de violência obstétrica, que é tanto na questão física, a questão verbal, sexual, a violência pode ser sexual, a violência pode ser na questão de manejos inadequados, manejos desnecessários, manejos sem comprovação científica, aqueles que a mulher possa se sentir agredida. Existe também uma intersecção na relação que o pré-natal é feito por um médico e, geralmente, o parto é realizado por outro médico. Então, não existe um vínculo entre a mãe e aquele que vai realizar o procedimento. Existe uma falha de todo o sistema, na realidade, e nós precisamos de mais humanização. Aqui não considera-se o médico ou algoz, não foi considerado por esse grupo de mães. Então, existe uma falha no sistema em si.